Um homem foi preso após tentar matar um colega de trabalho. O motivo do crime? Ciúmes da irmã. A tentativa de homicídio aconteceu nesse prédio, que fica no centro de Novo Hamburgo, cidade no Vale dos Sinos. O crime foi entre companheiros de trabalho. Eles dividem um apartamento aqui neste prédio, no centro da cidade. John Lennon Fontoura Simões, de 27 anos, atacou o colega com uma faca. O motivo? Ciúmes. A vítima teria começado uma conversa por celular com a moça. Papo vai, papo vem. John Lennon presenciou a cena e ficou com raiva. Os dois homens tiveram um início de discussão, bateram boca. Eis que veio o golpe. Segundo investigações da Polícia Civil, minutos depois ele foi encontrado pela Brigada Militar e foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. A vítima, que não teve a identidade revelada, foi encaminhada aqui para o Hospital Geral da cidade. Ele está em estado estável e não corre risco de morte.